Como falamos, o blockchain é como outra camada da internet que permite registros e transações seguras e confiáveis entre pessoas que, de outra forma, não confiariam umas nas outras. A confiança está na tecnologia, no código de computador e na matemática, e não nas pessoas e nas instituições centralizadas. A este respeito, as pessoas por vezes falam sobre a blockchain como uma máquina de confiança na sua capacidade de permitir uma rede onde a confiança é criada por design e é incorporada no sistema automaticamente. Como o blockchain cria um banco de dados confiável, ele pode funcionar como um registro de armazenamento de valor em troca. Esses registros de valor e transações podem ser chamados de livros contábeis. Desde os tempos antigos, os livros constituíram a espinha dorsal das nossas economias, para registrar contratos e pagamentos de compra e venda de bens ou de troca de ativos como propriedades. Esses livros começaram como registros em pedra, tábuas de argila e papiro e, mais tarde, em papel, à medida que evoluíram para os livros contábeis que sustentam a contabilidade moderna. Esses livros permitiram a formação de moedas, o comércio, os empréstimos e a evolução do sistema bancário. Nas últimas duas décadas, porém, estes registros passaram para o domínio digital, à medida que salas inteiras de pessoas que trabalhavam para manter contas foram substituídas por computadores digitais, o que tornou possível o complexo sistema econômico global em que vivemos hoje. Este sistema de manutenção de registros está mais uma vez a ser revolucionado à medida que estes livros-razão estão mudando para uma rede global de computadores que é criptograficamente segura, rápida e descentralizada, o que chamamos de livro-razão distribuído ou tecnologia de livro-razão distribuído. Um livro-razão distribuído pode ser descrito como um livro-razão de quaisquer transações ou registros suportados por uma rede descentralizada de diferentes locais e pessoas, eliminando a necessidade de uma autoridade centralizada. Todas as informações do livro-razão são armazenadas com segurança e precisão por meio de criptografia e podem ser acessadas por meio de chaves e assinaturas criptográficas. Quaisquer alterações ou acréscimos feitos ao livro-razão são refletidos e copiados para todos os participantes em questão de segundos ou minutos. Os participantes em cada nó da rede podem acessar a gravação compartilhada pela rede e possuir uma cópia idêntica dela. Ao mesmo tempo, essas redes disponibilizam constantemente para exame uma trilha de auditoria completa do histórico da informação, que pode ser rastreada até o momento em que uma informação foi criada e cada participante da rede pode obter acesso simultâneo a uma visão comum da informação. Esses livros-razão podem ser usados para registro, rastreamento, monitoramento e transação de todas as formas de ativos, todos os registros de ativos, inventários e bolsas, incluindo todas as áreas da economia, finanças e moedas, ativos físicos, como carros e casas, e ativos intangíveis, como votos, ideias, saúde, dados, reputação, etc. Neste caso, a blockchain pode servir como repositório de registros públicos para sociedades inteiras, incluindo o registro de todos os documentos, eventos, identidades e ativos. Neste sistema, todas as propriedades poderiam tornar-se propriedades inteligentes. Esta é a noção de codificar cada ativo no blockchain com um identificador exclusivo, de modo que o ativo possa ser rastreado, controlado e trocado no blockchain. Por exemplo, os livros-razão distribuídos poderiam ser usados para substituir ou complementar todos os sistemas existentes de gestão de propriedade intelectual, pois podem registrar o conteúdo exato de qualquer ativo digital, como um arquivo, imagem, registro de saúde ou código no livro-razão, e fornecer a um identificador exclusivo na forma de valores-raz que discutimos anteriormente. Existem duas classes principais de livros-razão públicos distribuídos e livros-razão de permissão. O primeiro tipo é mantido por nós públicos e é acessível a qualquer pessoa. Bitcoin é um exemplo bem conhecido de blockchain público onde qualquer pessoa pode ler a cadeia, qualquer pessoa pode fazer alterações legítimas e qualquer pessoa pode escrever um novo bloco na cadeia. Ripple é um exemplo de blockchain permitido onde os criadores da rede determinam quem pode atuar como validadores de transações nessa rede. As plataformas de contabilidade distribuída em cada categoria têm seus próprios recursos exclusivos. Alguns são projetados para tipos específicos de aplicação e outros para uso mais geral. Por exemplo, na plataforma Corda DLT, que é um consórcio de mais de 70 das maiores instituições financeiras do mundo, a partilha de dados contábeis individuais é limitada às partes com uma necessidade legítima de saber, o que não é o caso das plataformas públicas. A tecnologia DLT pode ter um poderoso efeito de desintermediação, pois os dados podem ser colocados diretamente no banco de dados compartilhado pelos nós da rede. Não há mais necessidade de uma organização centralizada para fornecer este serviço. Um desenvolvedor pode criar um DLT em um blockchain e usar criptografia de chave pública privada para fornecer às pessoas espaço de armazenamento seguro nesse livro razão, permitindo que as pessoas possuam seus próprios dados, o que cria um cenário muito diferente do mundo em que vivemos hoje. Atualmente, organizações centralizadas como o Google e o Facebook subam todos os pequenos dados que deixamos para trás e os utilizam para nos fornecer anúncios personalizados, a partir dos quais geram suas receitas. Isto resulta num enorme desequilíbrio de poder na sociedade, onde organizações centralizadas, armadas com equipes de matemáticos e cientistas da computação, utilizam montanhas de dados para influenciar o comportamento das pessoas na compra dos produtos dos seus anunciantes. Os dados, que constituem um ativo muito valioso numa sociedade da informação e de importância crítica para enfrentar os principais desafios sociais, estão sendo utilizados contra nós de muitas maneiras, criando um obstáculo de que as sociedades estão cada vez mais conscientes. Num mundo de livros razão distribuídos, as pessoas têm as suas próprias pequenas bases de dados na blockchain e podem possuir os seus próprios dados, dando-os às organizações para utilizarem quando e onde necessário, revertendo fundamentalmente a dinâmica atual e capacitando verdadeiramente os indivíduos. Os seus registros de saúde residem no seu registro de saúde e diferentes prestadores de cuidados de saúde podem acessar e atualizar esse único registro, mas apenas com a permissão do utilizador final, uma vez que os dados permanecem seus e eles escolhem quem pode ter acesso aos mesmos. Da mesma forma, quando as pessoas possuem seus próprios dados em um livro razão distribuído, elas podem realizar transações diretamente ponto a ponto, como é o caso do Bitcoin. Com o sistema tradicional existente, quando você paga uma corrida de táxi com cartão de crédito, parece que você está pagando diretamente ao motorista, quando na verdade o que está acontecendo é que um registro de banco de dados pertencente ao meu banco está sendo debitado e um está sendo creditado banco de dados pertencente no banco da empresa onde o motorista trabalha. A este respeito, podemos notar que, na nossa sociedade, os valores e os dados não pertencem realmente aos indivíduos o tempo todo. Eles estão mantidos atrás dos muros de alguma organização centralizada e dependemos deles para protegê-la e validá-la, criando enormes desequilíbrios de poder na sociedade. Em contraste com o blockchain do Bitcoin, o indivíduo possui um registro contábil e uma chave segura com a qual pode acessar seu registro. Quando enviam dinheiro, eles o enviam diretamente para o registro da outra pessoa. Ele simplesmente é debitado do seu registro e adicionado diretamente ao deles, ponto a ponto. Nenhuma organização centralizada mantém esses dados. A tecnologia de registro distribuído pode melhorar significativamente a transparência, reduzir a corrupção e melhorar a segurança, ao mesmo tempo que reduz os custos indiretos de auditoria, contabilidade e questões jurídicas. Atualmente, os registros de valor estão escondidos nas bases de dados de organizações centralizadas, onde são em grande parte inacessíveis para as suas muitas utilizações possíveis em outros sistemas. Estão abertos à manipulação por parte dos membros dessas organizações, o que gera corrupção, e por isso tem de haver todo tipo de regulamentação e requisitos legais que criam muitos custos indiretos. Somado a isso, são pontos de falha centralizados para fontes de dados críticas, já que grandes concentrações de dados valiosos se mostram muito atraentes para atores mal intencionados. Da mesma forma, é ineficiente atualizar e sincronizar constantemente os dados em muitos bancos de dados centralizados. Ao colocar as informações em um livro razão compartilhado, elas podem ser facilmente acessíveis e visíveis sob demanda, conforme necessário. Por ser a prova de falsificação, podemos remover muitos pontos de corrupção existentes e a necessidade associada de regulamentação. Da mesma forma, ele é protegido por redes distribuídas sem um único ponto de falha e continuamente sincronizado em todos os nós para criar uma única fonte de verdade para todos os usuários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho